Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito, quem fala com vocês é o Rodrigo E hoje galera, pela primeira vez no canal, vamos testar aí um game de Nintendo Switch Pois é, e os emuladores aí estão ficando cada vez mais fodas, né? Já tá emulando o videogame da atual geração, que é o Switch, né? Que é da... Achei da oitava ou nona, não sei qual ele é considerado, mas hoje eu vou tá brincando aqui Tentar ver se vai rodar nesse etapa, eu coloquei esses modos aqui que vocês estão vendo, ó E vamos tá jogando um pouquinho do Mario Odyssey, eu nunca joguei esse jogo, sempre tive curiosidade pra ver como funciona E acabei baixando o emulador do Yuzo, né? Que é o emulador do Switch Tá em beta ainda, é bem novo esse emulador, mas parece que já tá rodando bem em vários games aí E vamos testar aí um dos jogos mais conhecidos aí do Switch, né? Que é o Mario Odyssey, se não me engano é o último Mario lançado, um dos melhores da história E vamos ver se o jogo vai rodar, já configurei aqui no controle E vamos ver se o jogo roda bem no meu PC, que é um Ryzen 7700 Pro Uma RTX 2060 e 16GB de RAM, beleza? Vamos dar F11 aqui pra dar uma esticada, ó, ele já liga como Switch mesmo, ó E esses caras tão avançando muito, tomara aí que até saiu o novo Zelda É, esse emulador esteja liso mesmo pra rodar o Zelda Breath of the Wild 2 aí, liso, né? Ó, aqui tá nos menus, ó, tá todo em português, é como se eu tivesse mesmo botado no Nintendo Switch, ó Eu coloquei o MSI After Banner pra gente ter um controle aí de FPS E já tá com os nomes da mesma forma Super Mario Odyssey! Olha só, o gráfico tá bonito, hein? Eu tinha só inicial só pra testar, galera Mas eu nem joguei, beleza? Deixa eu botar as opções aqui Só tem que me acostumar com os outros botões Ó, tá tão certo aqui, ó Tá, então O A na realidade é meu contador Z aqui, né? Então, beleza, vamos começar um novo jogo Beleza, vamos começar tudo em portuguêsinho Eu não sei se a versão do Switch é em português Mas creio que sim Pelo menos aqui no emulador Tá tudo em PTBR, né? Vamos deixar o vídeo É a primeira vez que eu jogo esse jogo Eu nem vi muito a Game Pre Eu sei que ele fica considerado Que ele é de verdade, parece, né? Claro que isso não tá bonito Talvez até mais bonito que o próprio fez, né? Mas Como é o emulador Não tem muito som, como vocês podem ver Porque ainda não tá 100% Se esses caras forem Pelo caminho do... É... Do Seno, né? Daqui a pouco daqui vai estar nisso Pior que dá uns drops aí de FPS, né? Normal Beleza, agora o Mario vai... Tem muito a ver com o chapéu do Mario esse jogo, né? Eles exploraram bastante essa parte Eita, pisou no chapéu do Mario Ah, ela tá digitada Vamo, não Ah! Ah! Ah, ah 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 ahoh Ah! Ah.. ah ahah Ah ahah Ahahahah Ahahahah Ah ahah 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 Bopa não desiste Todo jogo ele quer tratar frente, o cara Ah, bicho, que fato Acho que é sem fato Beleza, ele fugiu com ela e vamos ver agora o que o Mario vai fazer para estar revertendo essa situação. Tá lá, caído, pegou um pau, né, olhar em volta, apertar o E. Beleza, vamos fazer assim ó, eita, tá lagando, tá lagando, tá carregando shaders no carro, tá, tamo jogando aqui ó, taxa de 40 quadros, o jogo original deve estar rodando a 30 no suíte, então não pode ali, tá, do outro lado. Um sapinho aqui ó, acho que não tem coisa nada, a gente viu o contato ali em cima. Um sapinho aqui ó, acho que não tem coisa nada, a gente viu o contato ali em cima. Ah, 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 ah Ah, mas Granny, muito bom. Eu vou botar aquela piada lá. Minha mãe. Esse jogo aqui está entre os dez melhores histórias. Superou vários games do Mario, então é muito bom. Ah, ele que vai ajudar o Mario, então. Ele vai dar os poder no Mario, né? Ah, entendi. Ele que se transformou nesse chapéu, ó. Beleza, Poppy virá agora te acompanhar, ó. Beleza. Dá para calcar ele com isso. Já ensinou. Legal, legal. Nossa moeda está aqui? Eu quero ter um copagãozinho, né, cara? Já está em cima lá. Está rodando super bem. Vamos esperar que ele ia rodar tudo bem. Não, quero que ela vá lá. Só tomá-lo aqui, né? Pegamos a Nintendo, sempre os emuladores foram legais. Tchau, tchau. Agora eu não sei se tem que ficar fazendo isso, mas o meu tomão tem que ter controle o que você vai fazer. Vou ter o lado do lado. Ah, tá. Seria as luzes. Deve ser aqui em cima, galera. Eu não sei se tem que ficar. É aqui. Tchau, tchau, tchau Ah, men, joga meu sapo, que mundo vai entender, meu sapo, olha Isso, cara O que é que vai virar sapo agora que eu to controlando? Oh, oh! Sua espelha! Vá lá? Onde é que vai virar? Ah, para lá demais! Ah, tá muito enfado com aquela coisa, que é mais triste, viu? Ah tá, se eu apertar o ar e tudo de volta ao normal A gente pode aperturar as coisas, né? Ah tá, agora sim, ele tá no mapa, aqui ó, é a primeira fase Não entendi, vai embora Não entendi, deixa pra fazer uma visão Acorda, tem a tina É que eu vou lá, Ré. É lá, Ré, Ré. Não sei bem, não. Que heró, que foi que foi? O que é isso? O que é isso? Beleza, o primeiro é de boa. E aí? E agora? É a mina! Tá, como que eu gosto? Ah, entendi. Agora a gente vai para o próximo reino, o próximo mundo. Eu quero chegar na cidade, Cadê? Acho agora que vai começar a liberdade de novo. Tá rodando muito bem, né? Esse processador meu aqui, o Syrizen 7 Pro, era um processador muito bom, só que ele não era um processador voltado só para jogo, né? Ele era um processador mais para a indústria. No ano passado ele ficou bem barato no AliExpress, por isso que eu peguei. Ele se dá muito bem. Reino 1. Ele estava muito bem. Não era um pessoal. Ele estava muito bem barato no AliExpress. Que foi um pessoal da série de setembro! Que foi um pessoal da primeira vez em chegar? Que foi um cara de nada? Oh, Beatamizy. Cadê essa, Mioro? Não tem cheque. É isso aí. O que é isso? Você vai cair aqui a ponta, vou ver se está indo. Lá em cima tem mais um chafão, eu acho. Lá em cima tem mais um chafão. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.